Tivemos aí, infelizmente, na manhã de sábado, por volta aí das seis horas da manhã, na rua Ananias Máximo de Souza, ali na divisa já da Vila Xavier, com a Vila Brasileira, um acidente muito grave envolvendo ali o morador de uma residência, motociclista ali, o Batista Alves de Oliveira, 65 anos de idade, equipes da Polícia Militar foram solicitadas aí por volta das seis horas da manhã para atender um acidente de trânsito na rua Ananias Máximo de Souza, chegando lá, encontraram o motociclista já caído, enroscado ali entre o portão e o muro, né, que segura ali este portão de sua residência. Não se sabe ainda ao certo como isso ocorreu, mas a informação é que ele chegava em sua residência e no momento em que foi guardar a motocicleta, a moto ali acabou acelerando e ele então perdeu o controle, vindo a colidir no portão, ficando ali enroscado entre o portão e o muro, né, do portão ali que segura a grade. A equipes do SAMU, né, tão logo ali familiares e vizinhos perceberam o barulho, acionaram o SAMU e também a Polícia Militar. A área ficou ali isolada até mais ou menos ali por volta das sete e meia, oito horas da manhã, quando a Polícia Científica acabou ali já concluindo o seu trabalho de perícia e a Polícia Civil também esteve pelo local. Foi feito o boletim de ocorrência no plantão policial e a Polícia estarou em inquérito para apurar as causas aí deste acidente. Batista era muito conhecido, né, conhecido como Batista da Eletrônica, da Elétrica, ele era auxiliar de eletricista e tinha habilidades aí no trabalho de manutenção de equipamentos eletrônicos. Então, uma pessoa aí muito conhecida aqui na cidade de Assis, o Batista da Eletrônica, né, o nome dele Batista Alves de Oliveira, 65 anos de idade, morador aqui na Vila Xavier, entre a Vila Xavier, bem ali na divisa da Vila Xavier, com a Vila Brasileira aqui em Assis, na rua Ananias Máximos de Souza. A Polícia Civil, como eu disse, estarou em inquérito, está investigando o caso. A Polícia Civil, como eu disse, está investigando o caso.